Se queres voar, não precisas de asas não É só pegar o voo da imaginação Sobrevoar esse mundo que sempre sonhou Não querer voltar, mas o tempo jamais parou Não é preciso levar bagagem E nem temer a aterrissagem E quando você despertar Novos desafios Mas não deixe de abraçar Esse braço de rio E quando você despertar Novos desafios Mas não deixe de abraçar Esse braço de rio Se queres voar, não precisas de asas não É só pegar o voo da imaginação Sobrevoar esse mundo que sempre sonhou Não querer voltar, mas o tempo jamais parou Não é preciso levar bagagem E nem temer a aterrissagem 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 Ou não precisas de asas não Mas não deixe de abraçar Esse braço de rio E quando você despertar Novos desafios Mas não deixe de abraçar Esse braço de rio